Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda E eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com essa plaquinha de botão Power do notebook da Samsung Eu não cheguei nem a olhar o modelo aqui do notebook, deixa eu verificar aqui Mas a maioria dos notebooks da Samsung tem essa placa aí Então não faz diferença aqui qual é o modelo Mas de toda forma eu vou falar aqui se eu conseguir ler Ah pessoal, está muito apagado Achei NP270E4E Ok? Esse é o modelo O que está acontecendo pessoal? Quando você pressiona o botão de ligar Às vezes liga e às vezes não Então aqui o problema, eu já fiz o diagnóstico aqui, o problema está no botão mesmo, no próprio botão de ligar O que acontece? Coloquei aqui o meu multímetro, é a ponta preta ligada aqui no terra Ele está aqui ligado na carcaça aqui do conector USB E na parte de lata E aqui nós temos o botão Aqui eu estou com o meu multímetro na escala de continuidade E nós vamos verificar como é que está esse botão, se esse botão está funcionando ou não Vamos fazer primeiro o teste do botão Para depois a gente dar a sequência O botão funciona assim Duas pernas dele está ligado ao terra E duas pernas dele está ligado ao positivo Que é a tensão que ele vai receber Quando você pressiona o botão A parte que está recebendo o sinal aqui, a tensão Ela vai a zero Ou bem próximo de zero Então aqui no caso, eu vou mostrar para vocês Essa parte aqui, bipol Está no negativo, está no GND E essa parte daqui Também está no GND Então esses dois lados aqui estão no GND E esses dois lados de baixo não estão Então como que eu faço para eu saber se o botão está funcionando Eu coloco aqui a minha ponta vermelha Ou qualquer outra ponta Pode ser a ponta preta também E pressiono o botão Quando eu pressionar o botão Aqui no multímetro tem que me dar um valor Vou pressionar E não me dá valor nenhum Eu posso pressionar aqui Não me dá valor Dos dois lados Ok? O que isso significa? Isso significa que o botão está ruim E agora, Rodrigo? Agora, pessoal O que a gente pode fazer aqui? A gente pode Vou tirar o multímetro aqui A gente pode fazer a troca do botão Ou se você não tiver Outro botão para trocar Você pode reparar o próprio botão Aqui no caso Eu vou reparar o próprio botão Para poder mostrar para vocês Como é que faz esse reparo Ok? Eu até tenho outro botão Mas eu vou fazer o reparo Desse botão Ok? Como que você faz? Você sequer precisa retirar ele Ele pode ficar aí Até ajuda Ele ficar aí Ele está firme Tá? Então ele ajuda Você vai pegar aí Um estilete Tá? Com o estilete Você vai colocar aqui Deixa eu fazer assim Que vai ficar melhor Para vocês verem Então aqui Com o estilete Eu vou colocar aqui Nessa parte metálica Entre a parte metálica E a parte de plástico Tá? Você vai enfiar ele aí E vai levantar Olha aí Pode quebrar, tá pessoal? Pode quebrar essas travinhas Mas depois nós vamos precisar De Dessas travinhas de volta Tá? Então aqui Deixa eu deixar na câmera aí No microscópio Tá? É difícil Fazer assim De uma forma Que Você tem que ficar Filmando Tá? Porque geralmente Aqui eu nem Eu só chego aqui Passo o estilete Já levanto E já está Beleza Ó Soltou Tá? Deixa eu pegar aqui Minha pinça Tá aqui a parte Que soltou Vou deixar ela de lado Aqui E está aqui O botão Por dentro Tá? Eu vou retirar o botão E aqui vocês vão ver Que tem uma partezinha Metálica É ela que faz o clique Ó Ok? Vamos tirar essa partezinha Metálica Ela é Ela é curvada Tá? Então a parte mais alta Fica pra cima Pra poder dar o clique Ok? Eu vou tirar ela Ó Tentar tirar Tentar tirar sem estragar Sai aí Fih Tentar levantar aqui E pegar com a pinça Que vai ficar mais fácil Pronto Pronto Tá lá Então o que que acontece Quando eu pressiono Esse botão Ele dá contato Ok? Dá contato aqui E aí Ele fecha o curto E essa parte Daqui Vem pra cá E por que que ele para De dar esse contato Ele para de dar esse contato Por causa que Ele fica Deixa eu tirar aqui agora De lado A placa E ficar só Com a parte metálica Vocês estão vendo aí Deixa eu apagar a luz Pra ver se fica melhor Nossa Ficou horrível Mas Deixa eu ver se eu consigo Colocar na mão aqui Se vai dar pra vocês verem Vocês tem que ver aí Reparar o seguinte Que aqui ó Ele tá Com zinabro Ele tá muito feio Tá? Por isso que não dá mais contato Ele perdeu o contato E como que a gente resolve isso Pessoal Não precisa de aplicar nada Nesse botão Tá? Você não precisa de ter Limpa contato Não precisa de passar álcool Nada Tudo que você tem que fazer É muito simples Continua aqui ó Com a pinça Você segura Ele Tá? E com o estilete Você vai Arranhar ele de volta Você vai Limpar ele Arranhando mesmo Tá? E aí você vai virando Ele aí Faça Dessa forma Que eu tô te mostrando aqui Que eu te garanto Que vai dar certo Tá? Já faça assim Há bastante tempo Ó Volta com ele aí Pra câmera Põe lá E faça De novo Deixa eu colocar Isso aqui Mais pro meio Aí Pronto Ó Tá dando um reflexo Muito forte Da minha luz Aqui Esse reflexo Tá atrapalhando Aí vocês verem Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Abaixar um pouco Essa luz Aqui Mas não dá pra abaixar Pessoal Infelizmente Tá? Depois eu vou tentar Arrumar um ângulo Melhor aí Pra vocês verem Mas aqui já tá terminando Tá? Aí você vai me perguntar Qual o valor Que você cobra Rodrigo Pra fazer isso Pessoal Esse valor aqui É o mesmo valor Que você cobra aí Pra trocar um botão É o mesmo valor De troca de botão Prontinho Já tá pronto Ok? Como que a gente faz Agora pessoal? Lá dentro Você pode até Passar alguma coisa Mas aqui dentro Não sei porquê Nunca dá zinabro Nunca dá nada Aqui Pelo menos Comigo eu nunca vi Tá? Tá tranquilo Agora com a pinça A gente vai pegar ele De novo Ok? Deixa eu tentar Pegar ele aqui E vamos Colocar ele De volta Lá dentro Tá? Você só tem que lembrar Pessoal Que tem que dar o clique Então a parte Ele é curvado Então a parte Da curva Que fica pra cima É a que tem que Ficar pra cima Mesmo Então a parte Da curvatura Aqui Você tem que deixar A parte pra cima Ok? Ó Pronto Aí pra você fazer o teste Você faz o clique Ó Tá clicando Vocês conseguem ver aí? Ele tá clicando Ok? Agora nós vamos Colocar o botãozinho De volta Aqui Tá? E você Antes de você Lacrar ele Você pode Inclusive Já fazer o teste De novo E como é que você Vai fazer esse teste? Você vai pegar Aqui de novo Pega o multímetro De novo Ó Coloca o multímetro Em escala De continuidade Coloca ele aqui Na parte Aqui Deixa eu colocar Esse aqui Negativo No negativo Eu tô usando Aqui a portinha USB Pra poder fazer isso Pronto Deixa eu trazer ele Aí pro rumo Da câmera Tá aí Tá? E agora pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos Primeiro eu vou colocar ele aqui Pra ver se tá bipando Ó No negativo Bipou Aqui não pode Tá bipando Se já tiver bipando Tem alguma coisa errada Tá? Sem clique Não pode E agora Nós vamos Apertar o botão E vamos ver Se ele vai dar o clique Vamos lá 5 botão Quiser clicar Ó Já deu o clique Ok? Ó Ok? Ó Funcionou Agora como é que nós vamos fazer Pra nós fecharmos ele Tá? Pra fechar ele É muito fácil também Vocês vão pegar o ferro de solda Deixa eu ligar meu ferro de solda aqui Ó Vocês vão pegar o ferro de solda aí De vocês Tá? Deixa eu tirar o multímetro Pra não ganhar espaço Vamos pegar aquela partezinha Metálica Aqui ó Tá vendo essa partezinha metálica? Aqui E vão recolocar ela de volta Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela fácil Aqui Ó Deixa eu ver se eu tô mostrando aí Tá saindo Tá saindo Ótimo Ok? E aí pessoal É só vocês Pressionar aqui ó Coloca no rum Tá? Sem pressa Tá? Pode fazer aí com calma Se você achar que você pôs E não ficou bom Você tira Esse aqui eu achei que nem ficou bom Eu vou tirar ele de novo E vou colocar do outro lado Ó Tá aí Ok? Vamos ver se agora deu Acho que agora vai dar Eu acho que agora vai Deixa eu ver se aqui também deu Aqui, aqui e aqui Bom, vamos fazer o teste Agora você vai pegar o ferro de solda A ponta do ferro de solda E vai passar Ele Na parte De De plástico Que é pra ele fazer a soldinha de novo Tá? Pra ele ficar coladinho O ideal Nesse caso aqui É você tentar achar A posição Que estava antes Por que que eu falo A posição Que estava antes? Porque na posição Que esse negocinho De metal Estava antes Vai ser a posição Que ele vai encaixar Perfeitamente Tá? Aqui eu tinha que tentar Encontrar a posição Vamos ver se eu acho Ele não dá esse trabalho Todo não Tá pessoal Pode ficar despreocupado Aqui eu estou preocupando Em estar filmando Estou preocupando Em estar explicando Tá? Mas isso aqui é uma coisa Muito fácil De fazer Muito fácil Mesmo Minha unha Tá Do tamanho De um cavaco Precisa Antes de cortar Essa unha Depois que terminar A filmagem Aqui eu já vou Cortar ela Agora eu acho Que deu Agora eu acho Que deu Certinho Olha só Do lado de cá Parece que deu certo Vamos tentar Agora vamos passar O ferro de solda Se você fizer O serviço Bem feito Aqui ó Nessa soldinha Aqui ó Não tem volta Tá? Geralmente Não tem volta Se aqui por um acaso Na hora que você tirar Não der pra você Pra ficar pra fora Aqui os pininhos E não der pra você Fazer a solda O que eu aconselho Você a fazer É você É Pegar Quer ver? Eu vou fazer aqui ó Pegar um Uma parte de plástico Aí Alguma carcaça Que tenha quebrado Só um pedacinho dela E você pode usar Ela também Deixa eu ver Se eu acho Uma aqui Pera aí Olha só Vou usar aqui ó Um pedaço Dessa Dessa carcaça Aqui Tá? Você pega aqui ó E derrete ela Pra ela poder unir Ok? Com a outra Ok? Vai lá Já uniu Se você quiser ter a certeza Que tá certinho Você já vai lá E desgasta Aqui o importante Pessoal É Você ter a certeza Que a parte de metal Está firme Tá? Ela realmente colou Ela não vai soltar Por quê? Porque se soltar Aí sim Pode trazer um probleminha Ok? Muitos podem estar vendo E falando assim Ah Rodrigo Mas eu prefiro trocar Do que fazer Esse procedimento Mas se você fizer A primeira vez Você vai ver Que não é complicado Não é difícil E isso aqui É nos casos Que você não tem Outro botão Pra repor Tá? De repente você vai pegar Aí um botão Que você não consegue Ter ele Você vai ter que comprar Vai demorar A cliente está com pressa E aí você Você fala Pô mas como é que eu poderia Solucionar esse problema Dessa forma aqui Aqui está ótimo pessoal Aqui eu já Já dou minha garantia Já Ok? Agora O que nós vamos fazer Ó Tá lá o botão Tá soldado Ele fica dessa forma aí Vamos fazer o teste Pela última vez pessoal Ó Vou colocar novamente O multímetro aqui Tá? Vou Aterrar minha ponta preta Aqui Na porta USB O multímetro ficou Bem na frente da câmera Da Do Microscópio Ó Então aqui em cima Nós sabemos Que ele vai bipar Ele tem que bipar Porque ele é terra Ok? Aqui está Tem hora que eu Minha ponta preta Não está muito bem Aterrada Ó Ok? E de cá Minha ponta preta Soltou de novo Pera aí pessoal Agora não vai soltar Mais não Ó Vamos lá de novo Beleza E de cá Beleza Agora eu vou Pressionar o botão E nós vamos ver Se ele vai funcionar Ou não Ok? Vou pressionar ele aqui Vou usar uma pinça Aqui Pra estar pressionando Ó Pressionando Ó gente Escorregou minha ponta vermelha Pressionando Ó Já deu um valor lá Tá vendo? Ó Ó Funcionou E do lado de cá Se eu não encostar ali Não dá Deu certo Ok? O botão foi reparado Com sucesso O botão já está funcionando É isso aí pessoal Essa é a minha dica Desse vídeo Tá? Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Também Se você tiver algo A acrescentar Também Pode colocar nos comentários Aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça De se inscrever no canal Marcar o sininho Pra que toda vez Que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo